Tá, desculpa, eu falei se eu estou morto, eu vim aqui em Flafa, eu estou aqui pra mais uma... Nada, né? Tá, eu estou de novo aqui tentando mais uma vez pra mais um vídeo aqui que eu demorei 3 anos só pra fazer um negócio aqui, mas tá bom, tá? Tá, eu vou mostrar aqui pra vocês como é um tutorial de como baixar o Android Simulator, né? Por que que eu estou vendo esse tutorial, velho? Estava tentando ver como que baixar porque o meu não funcionava, mas como eu sou bonito, eu não vi os downloads, né? Seguinte, você vai entrar nesse site que vai estar na descrição do vídeo. Vai vir aqui, vai enrolando, enrolando. Aí você vai baixar esse aqui, ó, Yandere Simulcido Lasted. Aí na hora que você baixar, deixa eu mostrar aqui, na hora que você baixar bonitinho, vai estar... Comeu o Jig, hein? Aí na hora que você baixar bonitinho, vai estar aqui, ó, Lasted. Aí você vai lá na área de trabalho, ó, cria uma pastinha, deixa eu tirar aqui. Você cria uma pastinha, igual eu criei, e dá Extractor. Aí você extrai na pastinha, você vem aqui em Extractor e coloca na pastinha, beleza? Aí depois você vai iniciar o jogo, de boa. Depois que você iniciar o jogo, vai vir uma cutscene, um monte de coisa, e vai começar. Você vai poder escolher o gênero, blá, 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 blá... E blú, blú, blu, blu, entenderam? Aí tipo assim, depois que você extrair o jogo, vai aparecer... Não sei se dá pra ver aqui. Dá pra ver? É, dá. Vocês vão tirar essa janelinha escrito Window Edge, eu acho que é Window Edge que fala Vocês vão tirar, não deixam marcado Coloca essa, tem mais resolução Mas eu aconselho o seu PC pra você colocar essa A Max você coloca Dependendo do PC que for o seu, você coloca Max 1 barra 2 E o monitor você escolhe o que você quiser Se você tiver 3 monitor 4, 5, 6, 7, 8 Aí você aperta play, vai começar cutscene Vou dar uma dica Pra rodar esse jogo você precisa pelo menos de uma placa de vídeo Uma GT 6050 em 1.3, beleza? Pra rodar bonitinho Bom gente, o tutorial é basiquinho Roda Roda num PC, né? O jogo é assim, tipo Matar pessoas, assim ó Pra conquistar pessoas tem que matar Sei lá, eu não sei explicar direito, mas gente É um tutorial básico, se você quiser jogar esse jogo Não tem muito mistério É só ver esse tutorial e vá pro Tivu E te acabou Bom gente, esse tutorial vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinho Mas se inscreva no canal se não for inscrito e deixa o like Até a próxima Falou!